Em São João do Oeste, em um distrito de Cascavel, é um local bem calmo e as câmeras mostraram tudo. Dois homens, aparentemente jovens, chegam tranquilamente na frente desse mercado, colocam o capuz aí na tentativa de esconder o rosto, entram, sacam a arma, entram no mercado, vão direto ao caixa, rendem a pessoa que estava ali, assustam o cliente que passava suas compras, que é obrigado ali a ficar agachado no chão. Então, rapidamente, eles pegam todo o dinheiro e saem do mercado. Todo mundo nesse distrito aí ficou apavorado, é uma coisa que não acontece tão frequentemente no local. A polícia acabou localizando mais tarde o carro que eles usaram na fuga, apresentou problemas mecânicos e foi abandonado. As placas estavam adulteradas e o dono do veículo está sendo investigado por uma suposta participação no crime.